Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já pirei, me apaixonei, perdidamente E o que eu sei, é que daqui pra frente